Ela tá pequeninendo, olha que mina maluca ela veio pau A bunda vem o pau, derruba, derruba, derruba A bunda ela veio pau, derruba, derruba A bunda ela tá pequeninendo Olha que mina maluca ela tá pequeninendo Jogando a bunda ela tá pequenendo Olha o que eu vou te falar, ela veio o pau e já quer sentar Luzca pra derrubar, ela veio o pau e já quer sentar Luzca pra derrubar, Luzca pra derrubar, Luzca pra derrubar Luzca pra fio GDF, eles que é sacanagem, eles que é sacanagem, eles que é sacanagem Aê Ricardo Matisse, mais um sucessinho né? Ela tá pequenendo, olha que mina maluca Ela tá pequenendo, olha que mina maluca Ela veio o pau, derruba, derruba, cabuda ela veio o pau Olha que mina maluca, ela tá pequenendo Eu quero a bunda, ela tá pequeninha do Olha o que eu vou te falar, ela vem o pau e já quer sentar Nunca pra derrubar, ela vem o pau e já quer sentar Nunca pra derrubar, ela vem o pau e já quer sentar Nunca, nunca pra derrubar, nunca pra derrubar Pra ver o pau a fios de DS, eles que é sacanagem Eles que é sacanagem, eles que é sacanagem Ae, Ricardo Martins, mais um sucessinho, né?